Música 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 Mas por que que F***? Música Magos Música Magos Essa é a que o tal delurado é consumido pelo bicho do mal e tenta destruir a galáxia E provavelmente consegue O que eu tô sentindo uma inseta na minha cabeça? Eu tô na cabeça de todo mundo Assim o Magos não pode escopar seu plano fantástico Que é? Ah, não. É melhor se vier de você O destino poder investigar Ei, vamos todos morrer Minha forma final. A morte ideal. A joia. Quando aquela coisa atacou a minha mãe e eu, ela estava com medo da joia. Sim, eu também notei esse demor à joia. Ah, isso. A joia ancestral. Uma das seis. É a única coisa poderosa o bastante para conquistar a alma onipotente do Marcos. Tá, tá, tá. Então a gente só tem que atrair ele e aí jogar uma pedra mágica nele, é isso? Exato. Insetos. Pequenos. Chorões. Chatos. Ora, vejam o que planejam. Mandis, como a gente atrai o malvadão? Ajoelhem-se já ao soberano que se herderá. Fazem de melhor, guardiões. Não, não é fazer amigos. Eu acho que ela quis dizer irritar os outros. Se alguém pode enfesar um deus... Somos nós. Obedeçam. Ajoelhem-se e venerem seu deus. Pois se não eu, então quem? Bravo! Bravo! Tá aplaudindo ele? Estou sendo sarcástico. Mas ele sabe que é sarcasmo? Sim! Aplauda o seu deus! Não. Você oferece só mentiras e falsas promessas. E você não presta! Então por que as malas? A gente tá te zoando, idiota! Estão o quê? Mandei. Mandei. Pronto, viram? Eu disse pra deixar comigo. Ok, isso foi incrível. Como você é? Não faço ideia. Eu sou consigo agora. Até agora, tudo bem, vaciões. E viram que eu não faço? Ó meu Zigo, hora de morrer. Cuidado, ele está liberando criaturas em espécies de espécies. Existem! Quebra ele, Zack! Mostra pra gente essa espada aí! Estou perto, Flex! Não estávamos atentando. Estou mais preocupado com a entidade gigante chugadora de almas do que com a nossa localização. Está parecendo que esse negócio tem que bater palma devagar? Chegou, né? Chegou de volta, a gente vai continuar atuando, já disse. Prepare-se, parador! O que ele está bem? Aqui, mais um! Não esqueço! O que ele está bem? O que é isso? 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 Eu? O que é isso? Acerca! O que é isso? O que é isso? Não, eu não sei se a incertura vai entrar, nós vamos seguir. Se continuar, ele vai partir. Tomara que a garota lhe recebeu uma peste. Como devemos comemorar nossa vitória? Não sei quanto a vocês, mas eu vou comemorar os meus férios. Vamos, cuidado! O patrinho dos negros, ele é um prazo esquisito! Desençado, nada disso teria acontecido se não fosse aquela moça idiota que atitava. O importante é que você estava disposto a consertar a mão superior do que o que ele ia dizer. Boa, valeu. Estou pronta, só me dá uma abertura. Boa, valeu. Boa, valeu. Boa, valeu. Boa, valeu. Boa, comecei. Boa, comecei. Vamos lá. O que é pra eles, Dux? Boa, valeu. Boa, valeu. Não, eu não creio que a intercúrgula vai entrar na nossa equipe. Como devemos comemorar nossa vitória predestinada? Tudo pra contrato, claro. O cara ainda exista, né? Muito em breve, todos tombarão diante de mim. A galáxia inteira tombará. Gente, a joia tá bem estranha. Olha agora, guardiões. Atrai ele, Quill. É o único jeito de acertar o tiro. Rendam-se a mim. Eu disse, rendam-se. Agora, homem estrela. Qual é, cara? Você literalmente acabou de nos ajudar a salvar a galáxia. E sabe, todas aquelas outras coisas boas que passamos juntos. Como isso vai atrair ele? Isso não tá nos ajudando em nada, Peter. Tô dizendo que você ainda é Adam Warlock, que não é um bilão destruidor de galáxias. Errado! Warlock foi só a nossa primeira forma. Marcos é o que ele sempre esteve destinado a ser. Eu sou a razão das estações, dos planetas, de tudo. Eu reinarei sobre todos. Ele não soa muito sensato para mim. Eu sou a resposta e o chamado. Ok. Sem dúvida, isso não tá bom. Ai não. Essa não é a versão que você fez. Acho que vai dar ruim. Aí eu sou a pessoa que vai dar ruim. Isso não é. Não é? Agora eu acho que não. Eu vou dar ruim. Eu não vou dar ruim. Eu vou dar limão. Eu vou dar ruim. Eu vou dar ruim. Eu vou dar ruim. Eu vou sair da frente. Muito em breve, todos tombarão diante de mim. A galáxia inteira tombará. Gente, a joia está bem estranha. A hora é agora, guardiões. Atrai ele, Quil. É o único jeito de acertar o tiro. Rendam-se a mim. Eu disse, rendam-se. É hora de colocar isso no seu cabeção. A gente não se rende a ninguém. Fala sério, parece até que não conhece a gente. É isso aí, somos os guardiões da galáxia. Nós temos cartões de visita. Preferimos morrer a nos rendermos a você. Vocês ousam desafiar um deus? Não tem noção do meu... Ah, cala a boca. O que você disse? Ela disse que você é horrível. Ah, sua zombaria. Zomba da mina. Arranha, você precisa lugar à joia. Píter frio! A joia vai acabar te fritando, Quill, igual na primeira vez. Corre! A joia vai acabar te fritando, Quill. 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 A joia vai acabar te fritando, Quill. 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 Qual a chance da galáxia ser consumida de novo se a gente ficar com a joia? Muito grande. E se a dermos ao caixinho dourados? Hum. Não tão grande. Quill. A jovem está correta. É possível que o poder da joia um dia dilacere minha alma solitária. Mas não estou só. Ah, só de curiosidade. Qual é a chance de ferrar com a galáxia se a gente vender a joia? Astronomicamente grande. O melhor jeito de garantir que o Magus não escape de novo é garantirmos juntos. Ah. Já sabe. Assim que você começar a ter uma indigestão... Chamarei sua tripulação. Por mais heterogêneos que sejam, receio que nos tornamos amigos. E também assumo minha expiação por ter tentado matá-los e devorar a galáxia. Um deslize momentâneo. É... Beleza. Foi mal... Pelas coisas que falamos de você. Se a mácula de um homem deve ser refreada, ninguém menos que ele mesmo deve se empenhar em... Ele fala mesmo desse jeito o tempo todo? Quis dizer apenas que... Estamos de bem. Eu só tenho uma coisa. Não sou eu que você precisa convencer. Oh, certamente que não. Certamente que sim. Então... Que nojo. Eu já estou convencido. Eu já estou convencido. Isso aí. Deção... É... O que você está ouvindo daqui? Eu já estou convencendo. volt. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto